Vamos escanteio, Guerra novamente, faz o levantamento para a área, toque de cabeça! Gol! Rooney! De cabeça subiu sozinho no canto esquerdo baixo do Bozovich, sai na frente a Inglaterra! Mais uma vez a movimentação ficou livre e subiu sozinho! Wayne Rooney! Para fazer a Inglaterra 1 a 0! E ele foi comemorar agradecendo o levantamento do Guerra, colocou na cabeça do Rooney! Veja aí! A cobrança muito bem feita, né? Sverovic, quem vai para a cobrança, levantamento para o meio, desvio de cabeça! Faz um milagre, olha a sobra! Tirou duas vezes da Mianovic! Gol! De Montenegro! Vai ao delírio o torcedor que lota o estádio da capital, Montenegrina! Chorado, chorado, chorado! A partir da cobrança do escanteio, o Damianovic foi o primeiro a cabeça! Fez um milagre, o Hart, ele tentou o Elbeck duas vezes, Damianovic na terceira! Chorado, 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 mas valeu a Blitz, valeu a pressão! Chega o empate, Montenegro! O Elbeck duas vezes, três finalizações do Damianovic! E aí não pode fazer nada ao Hart! A pressão do segundo tempo estava merecendo! Chega o empate, Montenegro! Quando o centroavante salva duas vezes dentro da área, que tinha alguma coisa errada! A pressão era muito forte de Montenegro até a conclusão final do Damianovic!